Nós tirou foto do carro, nós tiramos 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 foto do carro, tá lindo, vem pra cá. Não, ele vem pra ele, não é? Eu tô gravando, eu tô gravando, eu tô gravando. Ele tá gravando, ele tá gravando. Viu que tá com a filha, tá lindo? Com a arma na mão. Não, pegou não, ele não, ele tá de boa. Tá, você não escutou o tiro não? Eu escutei, sete tiros. Descarregou o pente, foi lá no carro e buscou outro. O armado tá lá, viu? Não, é aquele deitado ali, ó. Uau, vem pra cá. Uau, vem pra cá.